Opa e aí galera beleza vamos lá galera então deixa eu só testar o áudio aqui logo no começo para ver se tá tudo certo e aí a gente dá um pau na máquina tá qualquer coisa é só você pular aí para uns minutos aí mais para frente tá bem tá tudo funcionando aqui então vamos lá bem hoje eu vou falar sobre como vocês leram aí na no título é a escola livre o marxismo cultural e o canal do slow tá porque cara eu tava eu nem tinha visto eu sou inscrito do canal do slow né mas eu não tinha assistido esse vídeo dele aonde ele fala sobre a escola livre né eu já tinha visto algumas coisas sobre a escola livre antes nos jornais né é mas eu nunca tinha parado para refletir sobre isso né e o que aconteceu eu assisti mais pelo vídeo do merlin não merlin fez um hangout lá de mais de uma hora reclamando do slow e muitas das críticas do merlin eu achei muito interessante né mas vamos lá primeira coisa aconteceu o que é no canal do no vídeo do slow eu vou deixar linkado aqui depois é que eu esqueci de novo mais uma vez é eu vou deixar o vídeo do slow e o vídeo do merlin e que acontece no o slow eles estavam só no projeto por enquanto né só que aconteceu no dia 9 de maio fui publicado no diário oficial do estado de alagoas lá então já tá valendo né eu acho que vai começar a valer a partir do ano que vem isso aqui eu vale de imediato agora eu não sei né mas é isso aí que acontece esse a escola eu recomendo que vocês assistam o vídeo do slow mas eu vou tentar dar uma sintetizada aqui rapidão esse projeto ele ele visa né ele tem com a uma intenção promover uma neutralidade na educação é só que ele deixa muito vago que essa neutralidade por exemplo ele fala que você não pode o professor não pode entrar em conflito com certas ideologias né eu vou tratar a religião como uma ideologia aqui tá bom galera porque eu tenho pessoas aí que são ateias que assistem o meu canal tem pessoas que são religiosas e eu acho que uma ideologia não ofende ninguém eu chamar uma religião de ideologia e aí e espera aí só um minuto então vamos voltar aqui para a idéia então é muito complicado essa lei entre mim é tensa por quê vamos supor você vai falar como o slow fala no canal dele né eu vou ensinar por exemplo evolução 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 né evolucionismo igual a gente vai te falar e como é que eu vou falar isso sem entrar em conflito com uma religião por exemplo entendeu então é muito complicado e aí que faz vamos supor a gente não dá aula disso de ciências então é só que o que acontece o que mais me incomodou foi o vídeo do slow em si né logo no começo ele fala que os professores doutrinam né ele estudou numa escola por exemplo ele diz que ele estudou numa escola que era comunista praticamente entendeu e isso é complicado porque igual ele é um cara que geralmente é da ciência ele sempre traz os vídeos dele um alguns fatos mais científicos né ele tenta trazer esse preço tanto que ele faz parte né daquele grupo o science vlogs brasil uma coisa assim o selo de qualidade que eles se altam se eles se altam deram né não sei como é que isso funciona é como é que você faz um selo de qualidade e se dá ele né é bizarro mas vamos lá então ele faz parte disso e um cara que preza a ciência trazer uma evidência anedótica e trazer e tratar ela como se fosse verdade é meio é meio estranho né por exemplo eu passei a o meu ensino médio todinho e eu não ouvi uma vez falar de marx marx por exemplo eu fui saber o que era marx cara quando chove alguns anos atrás quando eu comecei a estudar por conta própria né por causa de daqui do youtube mesmo acho que de tanto ouvir é marxismo cultural e eu acabei meio que indo estudar um pouco de marx né para ver e o que acontece eu escutei falar sobre socialismo óbvio né porque é como é que você vai dar uma aula vamos supor é falar sobre a segunda guerra mundial sem falar sobre socialismo cara entendeu não é bizarro cara que tipo a união soviética teve um papel fundamental na tanto no início da segunda guerra mundial quanto no término da segunda guerra mundial é porque muitos dos movimentos fascistas que tiveram na europa foram motivados como retaliação né é retaliação não desculpa como uma defesa contra o socialismo é então é complicado isso aí o final também da segunda guerra mundial que a rússia praticamente né é com a batalha de e aí agora esqueci o nome caramba esqueci o nome da cidade agora desculpa aí depois eu vou pegar aqui dá uma olhada se alguém souber aí deixa nos comentários aí depois então a rússia deu um pau na na alemanha né muita gente acha que foi causa dos estados unidos os estados unidos ajudou bastante o dia foi muito importante mas né se não fosse a rússia segurar a alemanha né e também começar a combater o japão também e a história poderia ser totalmente diferente né por exemplo se tem até um eu vou deixar linkado aqui também o você acredite né que fala que se a alemanha tivesse ganhado da união soviética tivesse conquistado provavelmente a seria vencedora da segunda guerra mundial né então você vê o papel importante que a união soviética teve então voltando então e como é que a gente fala disso como é que o professor de história pode falar sobre a importância da união soviética sem bater em conflitos e sem ser taxado de doutrinador sabe porque eu vejo um problema né hoje em dia por exemplo tem pessoas que eu convivo né meio que social é digitalmente uma sociedade digital conservadores né que tem uma uma cabeça fechadinha pequenininha que se você fala qualquer coisa sobre comunismo e sem xingar né você automaticamente é comunista entendeu por exemplo eu citei né num grupo que eu participo e que o marx era um cara importante historicamente importante e até hoje uma pessoa uma certa pessoa de cabeça muito pequena chama eu de socialista por causa disso entendeu como se o tudo a pessoa não é uma ignorante em história né porque não conhece é por exemplo a revolução russa né como eu já disse foi importantíssima foi um mundo dos motivos da do nazifascismo então sei lá sabe é bizarro entendeu agora você fala uma um fato histórico né que marx foi uma pessoa importante e logo estou defendendo marx eu falo que o marx era um fodão não falo cara o marx é um babaca entendeu o marxismo eu acho uma ideia idiota eu já falei isso em vídeos meu cara como é que eu eu posso falar isso entendeu comunismo é uma ideia idiota é uma utopia tá é uma utopia que só serve se você fosse formiga se você fosse uma abelha se os seres humanos né desculpa fosse abelhas fossem mas a gente não pode deixar de encarar que o marx foi uma pessoa importante e não tem como você dar uma aula é uma aula boa sobre segunda guerra mundial sem falar de comunismo sem falar de marx isso eu não tive isso cara tá ligado eu não tive um aprofundamento eu passei por cima só ia e a professora lá me falou falou na escola sobre o comunismo ea teve uma explicação simples do que é o comunismo porque na escola o que a gente aprende mais a história do brasil entendeu história do brasil e primeira e segunda guerra mundial praticamente que você aprende e aprende pelo menos o que eu aprendi é de história assim mesmo na aula de história já aprendi um pouco sobre economia também né e também entrou comunismo porque querendo ou não o comunismo e o capitalismo foram é dois é como é que passa o dois lado da mesma moeda né praticamente foram antagônicos humanos durante o século 20 quase todo então como que você não vai falar de comunismo numa escola gente entendeu e com esse pensamento cabecinha de alguns conservas lembra que eu tô falando alguns tá não estou falando todos mas na maioria que eu conheço tá eles são cabecinha pequena e você não pode falar a o você não pode falar nada sobre socialismo que eles simplesmente já falam assim não você é defensor você é comunista entendeu é bizarro tá por exemplo como é que uma pessoa vai ensinar sobre cuba vai falar que em cuba oitenta por cento do das pessoas lá dos jovens entram na faculdade e a pessoa fala que você está defendendo um regime horroroso como de cuba entendeu aí você não pode falar que cuba tem uma das melhores medicinas do mundo porque você é socialista logo você é taxado de socialista então o que é esse conflito ideológico que tá nessa lei entendeu e equipa o slow é também esse conflito ideológico é complicado isso tá é essa que é a minha maior crítica e a minha segunda crítica também é que ele abre os olhos para a doutrinação por exemplo ele consegue ver a doutrinação comunista né que eu creio que deve ser contra também eu sou contra também tá o comunismo mas ele consegue ver a doutrinação comunista mas ele não consegue ver a panfletagem ateísta também né como como ele é ateu ele fecha os olhos é aquela moral seletiva né que eu venho combatendo eu por exemplo eu nunca tive uma aula de panfletagem gente entendeu nenhum dos meus professores deram a entender ou questionaram é esse lado mais ateísta mas poderia haver pessoas que falariam isso entendeu por exemplo o pirula ele já cansou eu cansei de ver vídeos do pirula aonde ele ele dá uma panfletagenzinha ateísta ali entendeu ele tá falando sobre evolução e aí logo ele coloca lá não tem porque crer que deus fez pra que que a gente vai crer numa numa qual é numa divindade para fazer isso entendeu cara isso é é uma panfletagenzinha entendeu se se o professor do slow que falou o capital o capitalismo americano isso é doutrinação então o que o pirula faz também a doutrinação entendeu então é complicado isso como é que a do que passa opinião a passar a ser doutrinação como é que a gente funciona isso entendeu como é que vai funcionar e eu só dar uma olhada aqui rapidão galera numa coisa tá vamos lá então aí é complicado tá eu não estou falando que exista né porque eu não presidenciei isso eu não eu não presenciei nem é doutrinação marxista doutrinação comunista em escolas e nem panfletagem ateísta isso eu não presenciei tá lembrando que eu tenho 30 anos então eu não sei hoje nas escolas mas no vídeo do merlin né que ele fez que eu falei que ele fez um hangout de mais de uma hora ele fez um desafio que eu vou aceitar eu e o meu amigo marcelo né do canal outra visão que eu vou deixar linkado aqui também baixo ele não fala muito de política tá ele mais como ele é cadeirante né ele fala mais sobre a vida dele sobre as opiniões dele mas é um canal bem interessante recomendo que vocês assistam lá eu eu conversei com ele e a gente topou né vamos topar um desafio que o merlin fez né que é você ir numa escola numa porta de escola e perguntar para os alunos se eles sabem se eles são comunistas se eles sabem quem é marx entendeu então vamos ver até aonde vai essa doutrinação e eu vou fazer isso tá cara eu vou eu tô armando com ele aí a gente vai fazer eu garanto que eu vou fazer tá calma eu não sei quando mas eu vou fazer eu vou bater uma meta aqui até o final do ano eu faço esse vídeo tá eu vou eu vou na cara dura eu vou fazer isso vamos lá então espera aí só um minuto só galera minha filha acordou opa galera vou voltar aqui eu vou tentar continuar depois eu deixei o outro vídeo primeiro vídeo privado tá depois eu vou tentar emendar esse naquele só para terminar tá vamos lá como eu disse no outro vídeo é então eu vou continuar aqui eu vou tentar ver a minha meta né vou tentar fazer até o final do ano eu vou ver se eu se eu entrevisto vou numa porta de uma escola para ver para poder entrevistar os alunos né mas vamos voltar lá então agora vamos falar um pouquinho sobre a escola sem partidos tá eu dei mais ou menos minha opinião escola livre né ou escola sem partido tá existe algumas coisas aqui como eu disse né por exemplo uma das questões são aí tem os deveres do professor o professor não abusará da inocência da falta de conhecimento ou da imaturidade dos alunos como objetivo de cooptá-lo para estar esta ou aquela corrente política partidária cara eu não vou ler todos não tá eu vou deixar o anexo aí embaixo eu até esqueci de deixar mas eu vou colocar depois tá quando eu unir os dois vídeos para vocês darem uma olhada tá aqui ó o professor deverá abster-se de introduzir em disciplina ou atividade obrigatória conteúdos que possam entrar podem estar em conflito com as convicções morais religiosas ou ideológicas dos estudantes ou dos seus pais responsáveis você viu só como isso aqui é complicado ó conteúdo que possa estar em conflito com convicções morais e religiosas por exemplo como é que você vai como eu já disse na primeira parte como é que você vai explicar é por exemplo evolução né para um aluno que não vai entrar na na questão essa questão né religiosa aí o tem um artigo tem uma parte aqui que fala aí que eu não tô achando aqui público cadê cabe a secretaria não a secretaria estadual não as escolas deverão educar a informação do aluno de matrícula blá 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 ah tá entendi então né como foi dito aqui o tem um artigo aqui que eu não tô conseguindo achar que diz assim é que o o professor quando ele for abordar quando ele for abordar algum assunto que tipo assim vamos por ele vai abordar um certo assunto vamos supor que vai abordar o comunismo ele tem que dar uma outra perspectiva no mesmo aprofundamento né vamos supor ele fala sobre o comunismo ele fala sobre o capitalismo né então ele teria que aprofundar os dois em mesmo nível certo é que eu não tô achando aqui cara eu li antes agora eu não vou ficar lendo tudo porque é muito grande quer dizer muito grande não é na verdade é até que é pequeno mas são muitos itens aqui é verdade prática da política política blá blá a sala de ambiente com veículos de informações obrigatórias conteúdo passará não não então vamos lá voltando aqui então cara vamos supor é voltando ao assunto lá de evolução vamos supor que o professor lá de ciências sei lá ele dá uma aula de evolução aí ele terá que dar uma aula sobre o que sobre criacionismo que seria o contraponto hoje ou sobre design inteligente sendo que eles não são como eu posso dizer eles não são ciência né aplicada tipo não faz muito sentido isso né então é aquele lance cara fica complicado você saber essa essa lei muita gente fala que ela é boa para os alunos só que não faz muito sentido isso aí que tá aqui ó as justificativas ó é fato notório que professores e autores de livros didáticos vem se utilizando de suas aulas de e de suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes em determinadas correntes políticas e ideológicas e para fazer com que eles adotem padrões julgamentos e condutas morais aqui que vem o grande problema também tá olha só essa parte especialmente moral sexual o que que tá acontecendo tá essa lei como o slow falou nessa parte eu concordo com ele ela é claramente né um ato dos conserva para tentar barrar esse essa inclusão social que está acontecendo né ou que eles temam chamar de marxismo cultural teve uma vez que eu falei que o marxismo cultural existe tá eu vou me retratar aqui agora marxismo cultural é a pior idiotice que existe no mundo tá você falar que você fazer políticas de afirmação para negros você fazer né uma propaganda peraí deixa eu vou mensagem aqui ah tá você tentar desmistificar né a sexualidade isso é marxismo cultural é meio bizarro né cara esse pessoal parece que quer voltar por exemplo aqui ó vamos lá quer ver tá uma parte aqui que o cara fala isso tá tá eu vou deixar linkado aqui tá galera embaixo depois vocês vão poder ler eu não tô mentindo tá aqui ele fala assim ó é diante dessa realidade conhecida por essência esse experiência direta de todos os que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos tá ligado os cara quer voltar né ele fala que isso acontece já há 30 anos cara eu estudei né como escola pública e eu como eu disse logo no começo eu não vi nada nada exatamente nada nada sobre marxismo cultural nada sobre marxismo nada sobre ateísmo nada sobre gaysismo entendeu então sabe essa alegação no meu ver é extremamente tendenciosa tá para tentar barrar né certos movimentos sociais e que em sua grande parte são sim né meio radicais mas também uma certa parcela deles trouxeram uma grande mudança para o país né por exemplo hoje em dia você tem já os gays sendo mais aceitos né que são talvez a parcela que mais está recebendo preconceito hoje né mulheres cara eu conheço o cara que fala que lugar de mulher é na cozinha ainda né apesar que tem algumas mulheres aí que acham isso nada contra né mas você tem que dar o direito das mulheres escolherem se elas querem ficar na cozinha ou se elas querem ficar numa fábrica isso é direito delas escolherem eu acredito que cada pessoa tem o direito né de tomar escolher um caminho para sua própria vida então esses movimentos sociais meio que se isso acontecer eles vão querer podar né e voltando a questão lá do conflito como é que você vai falar de conflito por exemplo isso é um tiro no pé deles também né voltando agora eu vou até falar aqui do tiro no pé até lembrei do Rafael é Rafael Cruz né que ele tem a série dele tiro no pé que essa lei é feita para os conservadores mas isso pode acertar neles também né porque vamos supor que uma pessoa tenha um filho um estudante ateu ou um estudante qualquer coisa assim entendeu do lado ao contrário vamos supor que a pessoa seja comunista né apesar que eu acho muito difícil isso acontecer ela tá na escola e o professor começa a falar sobre capitalismo de um jeito bom ele fala ah eu vou processar você isso aí é errado entendeu vai falar sobre conservadorismo e aí como é que vai ficar porque existem muitos professores conservadores o próprio aquele historiador é ai cara esqueci o nome dele agora o Vilas Boa lá esqueci o nome dele ele sempre participa lá do do jornal da cultura ele é extremamente favorável a ditadura militar né e a ditadura sim tá tem uns cara aí que a cabeça pequena que falam regime militar não não é regime cara é ditadura tá e ele defende né e ele é um professor de história e aí como é que fica segundo essa lei ele poderia ser preso se ele dá uma aula falando tudo que ele fala preso não acho que não é preso que fala ele seria provavelmente penalizado né com possível suspensão ou até demissão da escola onde ele dá aula então como eu disse né essa lei é um tiro no pé deles também se a pessoa saber usar isso contra eles vai dar muita merda tá eu acho que eu já acabei aqui eu acho que eu já terminei aqui que eu queria completar e infelizmente como esse aqui eu não divulguei o outro até tava tinha uma galerinha perguntando o senhor x perguntou umas coisas né e infelizmente a minha filha acordou e eu tive que cuidar dela então esses ocorridos acontecem tá eu peço desculpa a todos como eu disse eu vou unir esse vídeo no outro então eu peço para que vocês não comentem aqui por enquanto tá assim que o Hangout terminar eu vou começar a editar o vídeo aqui no aqui mesmo no YouTube tá ah não calma aí eu ia falar sobre também os conservadores não eu vou fazer um vídeo amanhã né lembrando que eu vou lançar um vídeo amanhã na sexta-feira umas 6 horas eu vou fazer um vídeo na sexta mas eu vou fazer uns 3 vídeos na sexta mas eu vou lançando devagar tá eu vou fazer o primeiro sobre pena de morte né pra eu deixar uma defenção de pena de morte depois eu vou fazer sobre o rapaz que que queria que liberasse os negócios lá de pedofilia e depois eu vou falar um pouquinho sobre os conserva né que estão quase me fazendo descer da graça né esses conservadores cristãos que falam que bandido bom é bandido morto né é o cúmulo da hipocrisia eu acho que eu vou fazer um hangout só sobre isso só pra falar mal dos cristãos que são conservadores né porque eu não sei eu não entendo como uma pessoa consegue ser assim né tá lendo o negócio lá tá lendo os evangelhos e depois sai e fala na maior e ainda diz que é um estudante de bíblia ainda é impressionante tá depois eu vou fazer um vídeo sobre isso né um hangout também possivelmente que eu gostaria da participação de vocês e é isso aí galera até a próxima fui e a e a e e